Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, aqui no meu canal eu gravo vídeos diariamente e eu falo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Então todos os dias eu estou gravando vídeos aqui no canal, todos os dias eu coloco vídeos novos aqui no canal. E se você gosta, se você curte esse assunto, se você gosta de receitas, receitas de bolo, como preparar bolos, várias dicas especiais, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, que tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Só antes de mais nada, eu quero te lembrar que se você quer aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do meu treinamento. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais. Então, para você conhecer, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. E só para lembrar, eu vou deixar a receita completa aqui abaixo do vídeo, na descrição. E só para lembrar, eu vou deixar a receita completa aqui embaixo. E só para lembrar, eu vou deixar a receita completa aqui embaixo. Bom, então eu quero pedir para você preparar essa receita, e depois, deixa aqui nos comentários, abaixo do vídeo, como que ficou. Que eu vou ficar muito feliz em saber o resultado. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso, eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então, se você quer aprender a preparar receitas como essa, você precisa conhecer o blog. Para você conhecer o blog, é muito fácil. É só você clicar nesse botão que está aparecendo na tela nesse momento, ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, ou digitar aí no seu navegador bolodefraudas.com. Você pode ir lá, você pode conhecer o blog. É totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço para você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei. Quero pedir também para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Para você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.